Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês, é isso mesmo gente. Oi gente, o vídeo é rápido, simples, sem frescura, nós vamos estar apresentando a vocês aí gente. É um estaquia do caju vermelho gigante, gente. Eu tenho um amigo que na casa dele tem um pé de caju vermelho desse gigante. Tudo a ver que a gente vai lá gente, eu fico bastante belezado no tapete de fruta, que é uma fruta bastante grande, linda. É, no caju só gente, a gente consegue produzir bastante suco, sua polpa. E eu quero estar passando pra você aí, como você pode fazer essa estaquia. Ter sucesso na sua casa, muito fácil, sem mais nem menos. Vou estar botando uma foto aí bem legal, pra você ver qual é a espécie do caju. E aí o vídeo hoje é isso aí, se você gostou, se dá um joinha, se inscreve no canal pra estar compartilhando. Está mostrando todo o procedimento que você tem que fazer, pra você ter êxito. Então, chega de mais, mais, mais. Bom dia gente, voltando aqui gente, ao vídeo. É, aproximadamente, 6 horas da manhã gente. É, nós vamos dar continuidade aqui, a nosso projeto. É, lembrando gente, que todas essas mudas aí, tava na, é, é, no pote, né. Nós tivemos que, né, tá tirando aí, pra tá mostrando a vocês, é, é, esses e-mails, como vocês veem gente. É, 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 aqui no período, na minha época, de, tá no período de, de frutificação. É, como vocês podem ver gente, as mudas tão todas, já florindo, ó. Vocês podem ver. Aqui tem muitas mudas gente, de caju, por isso que a gente não faz questão. É, vocês podem ver, ainda tá aqui em melada de terra. É, ainda tão todas meladas. Gente, nós não lavamos gente, é, a raiz dessa vez, porque nós queremos estar original. Como foi que puxou, como foi que saiu, tudinho. Olha aí, se vocês quiserem que a gente continue lavando as raízes, que nem nos outros vídeos, nós lavamos, pra mostrar, vou mostrar pra vocês. O que vocês tão vendo gente, toda florida. Essa muda. Toda florida. Gente, esse caju, gente, é um caju que, se vocês tivessem aí na sua casa, vocês iam ver o que é que eu tô falando. É, é um caju muito gigante. Delicioso gente, não é um caju que eu posso dizer assim, comestível. Por que um caju comestível? Gente, em um caju, existe várias qualidades de carne, que o caju tem. Existe comestível, existe por suco, existe espageles. Esse caju aqui, gente, é um caju, é, na minha opinião, ele é dedicado mesmo pra suco, ponche. Por quê? Porque ele é um caju muito grande, é uma poupa muito suculenta e dá pra fazer muito suco. Se você for utilizar pra comer, tem uma especial que come. Porém, a casca dele não é uma casca muito crocante. A carne dele, você engole, tem um pouco mais de rança do que o cajão amarelo miúdo. É, e o tamanho dele chama muita atenção. Por isso que nós estamos querendo tá trazendo aí essas estaquias pra vocês. É, já há um bom tempo que nós fizemos essas estaquias aí, como vocês estão vendo, gente. É, e nós estamos querendo passar pra vocês aí todo o procedimento. Como vocês estão vendo, gente, é, é, são umas frutíferas que já estão produzindo, bastante pequenas. É, mas já estão com suas flores. Por que estão com suas flores, gente? Porque, gente, isso aqui é o cone. Vocês estão vendo, é um crone de uma frutífera adulta que já produz. E o procedimento é o mesmo, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, gente. Eu quero estar mostrando a vocês mesmo de pertinho. Pra vocês verem que não tem enrolação. Tem gente que pensa ainda que a gente tá com enrolação, nós não tá com enrolada. A gente quer tá trazendo aqui, é, 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 é mostrar pra vocês a verdade de tudo o procedimento. Porque nós não temos também como que é que nós tá com mentir, né? Nós vai tá com mentir e quer mostrar o negócio pra quê? Nós não vai ganhar nada com isso. O que é que eu vou ganhar, tá mentindo? Não vai dar, vai dar no mesmo. Então, é, o vídeo é isso aí. Vocês estão vendo qual o procedimento pra nós darmos, é, de início. É, o procedimento é isso aqui, gente. É, eu tô utilizando esse enraizador aqui. Algumas mudas, gente. Nós estávamos fazendo com, é, só na areia. É, e muitos, muitos amigos aí, internautas aí da gente aí, pegaram meu WhatsApp, pediu. Me pediu, é, me indicou. Poison, usa esse hormônio, poison, é muito bom, é, dá certo. Eu passei a utilizar, gente, e realmente funciona, dá muito certo. Ele é parecido com um sal. É o hormônio ácido endobutílico, A e B. Como vocês estão vendo aqui. O que é que vocês podem fazer com esse hormônio? Gente, você pode botar, se não, meia xícara na colete pequena daquela de açúcar, dentro de meio copo de água, mexer. Em seguida, você vai botar o seu galho, durante meia hora. Ou se não, você também, gente, você pode, se o galho estiver meio úmido, você pode também enfiar diretamente assim, ó. Ó, você pode enfiar diretamente. O galho está meio úmido, também dá muito certo, se você não tiver água, não. O que é que você vai fazer, gente? Depois que você molhou, gente, melhou a ponta, ó. O que é que vocês fazem? Aqui, ó, enfiou. Pronto. O que é que você faz agora? A areia está úmida? Ok. Todo dia você vai aguar aí, sempre na parte da tarde, na sombra. É, você vai estar, é, é, aguando sempre. Depois de uma semana, vai estourar os primeiros brutos. Pra depois, gente, de processo de enraizamento, que vocês estão vendo, demora. Nós está aqui trazendo, nossa, como é fácil, nem... Não, não é fácil. Esse procedimento aqui levou de três a quatro meses. Entendendo? Nós está todo dia trazendo aqui, mas custou trabalho, custou tempo. Entendendo? Então, você vai ter esse procedimento, fazendo esse procedimento. Então, deixa um joinha aí no vídeo aí. Curte aí o vídeo. O vídeo de hoje é rápido. Tem muito mais, mais, mais. Compartilha aí, se inscreve no canal, pra vocês que estão chegando agora. Vocês também estão toda florida. Nós daqui, vai pra um procedimento de água. Nós vamos botar elas todas dentro da água. Pra estar se recuperando nesse tempo. É, e como vocês estão vendo, já vai começar a produzir. E o vídeo de hoje é esse, gente. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Foi só pra deixar uma dica top. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. E aí E aí E aí